No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Douglas Costa e também sobre mais um caso de Covid aí no Grêmio. Mas antes de começar o vídeo galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês podem ver notícias, não só do Grêmio, mas de qualquer time, do mundão da bola e além de também acompanhar jogos ao vivo no seu celular e assistir os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa e da Bundesliga, que é a liga alemã. O link está na descrição, baixa ali que é de graça e vocês ajudam o canal também baixando por esse link, tanto para o Android como para a iOS. Galera, o vídeo hoje vai ser mais rápido, tá? Porque é mais um resumo do que está acontecendo, a informação que saiu agora. É, inclusive foi trazida aí pelo Vaguinha, pelo Wagner Martins, um jornalista, numa entrevista que teve para a Rádio Bandeirantes, o Duda Craife, que é o vice-presidente do Grêmio, um dos vice-presidentes do Grêmio, declarou que o alto escalão do Grêmio, né, eles estão tentando convencer o Romildo a não fechar o negócio com o Douglas Costa, porque pode trazer aí uma crise financeira para o Grêmio, não seria bom para o Grêmio arcar com os custos de um jogador como o Douglas Costa. Por que que está saindo isso na mídia dessa forma? Porque eles estão tentando de fato convencer não só o Romildo, mas a torcida de que o Douglas Costa não seria bom para o Grêmio por conta do alto custo. E por que também foi falado isso na mídia? Por que que estão abrindo isso? Porque, cara, está praticamente fechado. Douglas Costa e Grêmio estavam praticamente fechados. E saiu hoje, saiu agora de noite, isso por quê? Porque o Bayern de Munique foi eliminado pelo Paris Saint-Germain na UEFA Champions League, e com isso o Douglas Costa já seria liberado antes de finalizar o seu contrato de empréstimo lá com o Bayern de Munique, que seria até final de junho. Então ele conseguiria se liberar aí antes, né, no início, no início não, no dia 22, dia 23 de maio, onde ele já poderia se inscrever na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E agora tem essa bomba, galera. Vamos ver o que vai acontecer, se o Romildo vai ceder ou não, mas o que temos de informação é, o Grêmio está muito próximo do acerto. O que estão tentando aí é fazer com que o Romildo dê para trás, para não dar continuidade a esta negociação. É a vontade, né, dos vices ali, o Duda Craife, por exemplo, que é o vice do Grêmio, que estão tentando fazer com que o Grêmio desista, que o Romildo desista dessa contratação. E eu confesso para vocês, galera, eu não sei se vai desistir não, hein. Eu não sei se vai desistir não. Da forma que já está, da forma que já tinha sido negociado também com a Juventus, seria, não seria muito do perfil do Romildo dar para trás uma negociação como essa. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que eu vou trazer a atualização aqui para vocês. E outra coisa, galera, agora da noite também foi confirmado aí, o Diogo Barbosa testou positivo para a Covid. Então é mais um desfalque para o Grêmio no jogo contra o Del Valle nesta quarta-feira. Beleza? Então, provavelmente, cara, Bruno Cortez será o titular. Outra coisa também que deveríamos... Eu deveria ter trazido mais cedo, mas é que o Jean-Pierre está se destacando aí nos treinos, galera. E ele deve ser o titular no jogo contra o Independiente Del Valle. Vamos ver como é que o Jean-Pierre vai jogar. Como eu já tinha falado aqui também nos vídeos, que o Renato, o próprio Grêmio, está tentando aí recuperar o garoto. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser a partida desta quarta-feira. Beleza? Forte abraço, gurizada. Não sei se vai ter muita gente assistindo nessa madrugada, Mas se estiverem assistindo, galera, também não se esqueçam de seguir lá a página de camisas de futebol que vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo. Camisas confiáveis, de altíssima qualidade, que eu recomendo de um amigo meu, que é a P11 Loja. Então eu vou deixar aqui nos comentários também o link. Vão lá, sigam. E se vocês falarem que vieram pelo Noteg, vocês vão ganhar 5% de desconto nas compras de qualquer camisa que tenha lá na loja. Beleza? Forte abraço então, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.